Música Mais uma abertura do Oliente, dessa vez o Oliente 2015 Pelo jeito a abertura foi muito legal Agora a gente vai ver, galera, o que eles esperam de mais uma edição dessa grande Olimpíada E vem comigo Música Estou aqui agora com o Anderson Rodrigues do Instituto de Música E aí, Anderson, qual foi o motivo que te incentivou a patrocinar esse evento esportivo? Primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de participar de um evento tão bacana E foi exatamente ver o nível que essa escola tem em termos de interatividade para os alunos A qualidade E para a gente do WS Instituto de Música é muito importante participar desse tipo de evento Porque agrega muito valor para nós Primeiro dia, abertura do Oliente, o que você espera com a turma e para todos os outros dias de jogos? Sem dúvida nenhuma foi emocionante, né? E ver a alegria dos meninos, a empolgação de todos os alunos, isso é muito importante para a gente E eu estou aqui agora com as meninas que dançaram na abertura do Oliente Como é que foi tirar a ideia de um duelo de dança? Não, pela Oliente ser competição, a gente imaginou fazer uma competição Mas no final, juntar todo mundo para mostrar igualdade, não brigas na hora dos jogos e tal Qual que é o seu nome? Ana Luíza Ana Luíza, você gostou da abertura do Oliente? O que você está esperando? Você vai jogar? Vou Muita brincadeira? Sim E eu estou aqui com dois alunos do ensino médio, o Matheus e o Arthur Quanto tempo você já participa do Oliente? Esse será meu segundo ano Meu sétimo ano já Nossa, é muito tempo, hein? Já fez muito gol? Assim, já fiz, né? Mas assim, nunca fui campeão e esse ano eu espero que eu seja, em nome de Jesus, Deus em primeiro lugar E você, tem pretensão em ganhar muitas medalhas? Assim como ano passado, né? Nós disputamos o Futebol Society, fomos campeões esse ano, nosso objetivo é o futsal Estamos agora aqui com uma das patrocinadoras da escola, a Kickball Que já vem patrocinando o colégio desde o início das equipes esportivas e agora está no primeiro ano do Oliente O que você espera dos jogos do Instituto Educacional Novos Tempos? A Kickball é parceira do Novos Tempos há muito tempo e nessa primeira Olimpíada a gente está mais ativa O que eu espero é que o Novos Tempos cresça mais, que dê tudo certo e desejo muito sucesso aos alunos E este ano, na Oliente, os alunos do Fundamental 2 ao Ensino Médio personalizaram as suas blusas E eu peguei dois alunos aqui do 8º B e conta mais, ficou legal a blusa Então, a gente, na verdade, essa não era a nossa ideia inicial, mas como tinha uma equipe com o nome que a gente queria usar A gente acabou mudando e a gente gostou muito do Pac-Man E, Marcelo, o que você achou de mais interessante nesse primeiro dia da Oliente, a abertura da Oliente? Olha, tudo é emocionante, é a emoção que passa pra gente Mas eu vou destacar as meninas do Arco, que elas arrebentaram, elas arrasaram E, assim, foram, elas são muito espertas, muito inteligentes E foi uma emoção muito grande pra mim E na Oliente também participam o Infantil e o Fundamental 1 Então, eu estou com dois alunos aqui, também atletas Nós vamos participar de tarde, eu sou a Oliente Ganhar esse ano, bora ganhar? É claro E é isso, galera, essa foi a abertura do Oliente 2015 Eu e mais toda a equipe estaremos com vocês no restante da semana cobrindo Oliente Até a próxima Tchau